Com todo o cuidado, o estudante vai retirando o presente das caixas. Em poucos minutos, o computador está prontinho para ser usado e chegou em boa hora. Com o retorno das aulas não presenciais, o equipamento vai ajudar bastante José Cláudio, de 13 anos, com as atividades escolares. Escrevi uma carta, pedi para minha prima enviar para mim, aí ela enviou, eu estava na esperança de ganhar o computador e acabei ganhando. Agora eu estou muito feliz, vai dar para mim estudar melhor. Usou um método bem antigo, né? É, bem antigo. Mas valeu a pena? Valeu a pena, muito a pena. Ele foi atrás, não só para apresentar uma justificativa, mas criando o jeito que ele podia. Que era escrevendo uma carta, pedindo para uma prima mandar para a gente. E a história deles também, a dificuldade do acesso nos sensibilizou muito. Rafael é advogado e um dos responsáveis pelo projeto Conexão Agora. No escritório onde trabalha, tinham 10 computadores sem uso, que foram todos formatados. Foi aí que decidiram ajudar estudantes carentes da capital. A gente, com essa história da pandemia, me sensibilizou até por trabalhar com a educação digital. Essas pessoas que estão ficando alheias no momento das aulas online. A gente pensou em entregar o computador, mas não só entregar o computador. A gente tem que entregar acesso à internet e ter contrapartidas. A pessoa tem que realmente estar estudando, participar de treinamento de educação digital, para que assim a gente consiga não entregar um equipamento para ficar obsoleto na casa, ou virar só para jogos, essas coisas. A gente quer que realmente use isso para alavancar ele nos seus estudos. Antes, José Cláudio acompanhava as aulas online pelo celular da mãe. Ficava bastante limitado e encontrava muitas dificuldades para estudar. Além da tela ser pequena, fica assim restrito a armazenamento, porque a memória do celular é pouca, né? É muito difícil estudar no celular. O estudante também vai ganhar de presente uma internet banda larga, que vai melhorar a qualidade da transmissão das aulas. Em contrapartida, José Cláudio vai ter que manter as boas notas. A ideia agora é ampliar o projeto. Nós criamos um portal em que a gente vai aproximar essas pessoas que querem doar os computadores, o acesso à internet das pessoas que estão precisando. Nós vamos fazer essa seleção e aproximar e doar esses acessos.